Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão, vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro videozinho daqueles polêmicos Rapaziadinha, tá me enviando muito esse vídeo aí que bombou no TikTok, bombou rapaziada, o vídeo já tá com quase meio milhão de visualizações Tirando os comentários, tirando as curtidas, tá ligado? Então tipo, o vídeo tá bem viralizado e vai viralizar mais depois daqui do YouTube, né? Não tem jeito, com certeza rapaziada, vai lá, vai pesquisar, vai salvar, vai via pra todo mundo porque é um vídeo que mostra um pouco da realidade Hoje em dia, mano, do que tá acontecendo, né? Dessa mulherada, é pouco, é pouco, mas tem, tá ligado? Que tá vergonhoso, rapaziada, na moral Mas antes de eu dar a minha opinião, a gente vai ouvir, na verdade, eu não vou reagir porque eu não vou botar o vídeo aqui por causa de quê? O vídeo já mostra o filho dela É outra questão também, é bagulho de ficar botando a caroça da... Pô, feião, porque eu tenho três aninhos Mas enfim, não vou botar o vídeo Mas eu vou deixar o Instagram, o Instagram não, o TikTok dela aqui Você vai lá e pesquisar lá que você vai ver o vídeo lá de qual eu tô falando Mas a gente vai ouvir o áudio, pelo áudio vocês já vão se ligar, valeu Pega a visão só, olha, ó, ouve, ouve, ouve Anos engravidei de um vagabundo E aos 20 anos engravidei novamente do mesmo vagabundo Esse vagabundo se encontra agora preso Devido a ter cometido alguns atos ilícitos, mas assassinato Preso e lipo, mas assassinato, calma E eu descobri Tem mais duas meninas grávidas dele Tá? Uma já assumiu o filho, já fez até DNA E a outra, ainda o bebê, é duvidoso O cara é vagabundo, mas é metedoso É duvidoso, mas tem certeza que é dele que puxou a cara dele E agora eu sou solteira, livre, desimpedida Tenho três filhos, mas isso não é impedimento pra mim ser feliz Eu quero recomeçar a minha vida com homem livre e que queira relacionamento sério Não seja vagabundo, que me ama Chuta que é macumba! Chuta que é macumba! E ela botou caroção lá no TikTok Botou o neném no colo E mano, na verdade eu vi uns outros vídeos dela lá e tal Com as crianças e tal Acho que essa não tem culpa de nada, né rapaziada? Mas enfim, eu vou dar a minha opinião Porque a rapaziada tá pedindo a minha opinião E outra parada que eu tenho que falar sobre minhas opiniões Que as minhas opiniões não são pra quem eu tô fazendo o vídeo não Se a pessoa, claro, quiser ver meu vídeo e porra Reflete pra caramba, mano Tá porra Mas agora a minha opinião é pros meus seguidores Tipo assim, as vezes eu reajo um vídeo, o vídeo dá jojo Aí eu dou o papo reto sobre o que eu achei Aí nego acha que eu tô falando, não tô falando pra jojo Eu tô dando a minha opinião pros meus seguidores que me pedem Todo vídeo que eu reajo aqui, a rapaziada me envia e pede pra me reagir Então esse é mais um vídeo que eu vou falar o que eu acho Mas lembrando, se ela não quiser ouvir, se ela achar que eu sou maluco Entra aqui, sai por aqui Tá ligado? Mas é a minha opinião Primeiramente, aqui são vários fatores vindo, né rapaziada? Que é meio... É... Que me deixa meio bolado Primeiro aí, o da criança De ficar divulgando a caroça da criança Tiktok Expondo a criança num vexame desse Primeiramente Primeiramente, isso aí já é horrível Tá ligado? É... Outro Ela casou com um cara Casou não, né? Ficou com um cara Que... Ela... Ela mesmo falou, vagabundo Que tem coisas ilícitas Então ela sabia Tudo que ele fazia Enquanto o cara tava solto Era o amor da vida dela O malvadão Vai, vai, malvadão É igual a música O amor da... O bandidagem Do jeito que ela gosta Então, tipo Nunca ligou Aí agora que ela tá preso E deve ficar bastante tempo Até porque Como ela mesmo falou Homicídio Tá maluco Então aí agora o cara Virou o ruim da história, né? E ela, claro, né, rapaz Já que o cara vai ficar Muito tempo preso O que que ela quer? Ela quer um bobão Bobão Pra quê? Pra bancar ela E não só ela Os filhos dela Filha dela Não sei se é todos meninos E tal Não reparei muito É isso que ela quer E o pior é que vai ter Vai ter, rapaziada Sempre tem Aonde tem malandro Tem otário Isso aí é o ditado Que maninha fala muito Fernando Aonde tem otário Tem malandro E aonde tem malandro Tem otário Você tem que saber Quem você é Nesse meio da história Você é o malandro Ou você é o otário Então, rapaziada Ela jogou a isca E um monte de babaca Vai cair mesmo Vai cair Por causa de quê? Alguns por carência Alguns porque não sabem Tem nem o que vai entrar Nisso aí Sem nem saber Dessa história Que ela tá contando Tiktok Que ela tá contando Tiktok E ouvir os vídeos dela É gostosinha Não é ruim não Dá pra pegar Já peguei pior E peguei latão de Antártica Então, rapaziada Se ela não conta Só bota um vídeo dela Dançando E tem um monte Caindo ali Sem nem saber E aí que vem as paradas Aí o cara lá Que é o pai Tá preso Bagulho sério Daqui a pouquinho sai Pode aí Cinco Sete anos Sete anos Tá saindo Aí você bobão Que às vezes construiu casa Deu moral Ajudou as crianças Que não tem nada a ver Com isso as crianças Ela sabe o que ela faz Volta com o cara Já vi muito isso acontecer Rapaziadinha Ainda mais em favela Geral que é de favela E tá ligado Quantas mulheres fazem isso Arranjam um homem bobão Bota ele pra construir Tudo no terreno da mãe dela Que ela não é boba Ela constrói casa Sempre no terreno da mãe Aí constrói casa Constrói aquilo Ajuda a mulher Ver ele construir Um trabalho Como tipo Um salão Pra ela trabalhar Compa de material Pra ela fazer uma unha O cara dá uma moral Sendo que o cara Também é pobre Ele tá tirando Do pouco que ele tem Pra ajudar ela também E aí ela vai lá E depois de tudo De tudo isso Dá um fora no cara Eu já vi Já vi Não vou citar nome Nem nada Porque É conhecida Desde criança Porra Fez o cara Bancar tudo Irmão Bancar tudo Sabe o que é Construir uma casa inteira Rapaziada Uma casa vindo zero O cara construiu Sabe o que ela fez depois Juro por Deus Passou papo de um mês Botou o cara pra ir embora Arranjou uma confusãozinha boba Por bobeira Aquela Apaga a luz Não vou apagar Não apaga Porra Porra Você mandou o cara embora Inventou uma discussão Pra mandar o cara embora E o babaca Teve que ir embora Irmão Porque é No terreno da mãe dela Vai fazer o que? Na favela Prevalece que é o dono Do terreno Irmão Pode chamar quem tu quiser Na boca Que o cara Fala irmão Hoje que é A caixa de ruas De que? Irmão Fala Ainda mais Que o bandido Quer meter a piroca Também na mulher Então meu irmão Vai privilegiar ela sempre Então Rapaz Ela tá me perguntando O que eu acho Sobre isso Eu acho Que ela é malandra Ela já escolheu O lado dela Da história Ela acha que é malandra Que até então Tá cheio de filho Dura Tendo que arranjar Um outro homem Pra se sustentar Então ela é malandra Entre aspas Mas tá tentando Tocar a malandragem dela E vai ter Gente que é otário Mais otário ainda Que vai cair E você rapaz Ela Isso é um conselho meu Não tô falando Que você não possa Ficar com mulher Que tem filho Que muitas vezes Esse é um outro assunto Que as pessoas Conversam muito Negão Vale a pena Ficar com mulher Que tem filho Porra irmão Se a mulher For uma mulher maneira Trabalhadora Que não te cobra Sustentar o filho dela Com o outro Que te ajude Porra meu irmão Casa Casa Agora Se aquela mulher Que tem filho com o outro Quer que você Ficar pagando as coisas Do moleque Meu irmão Não te ajuda Não trabalha Só te dá uma coisa Pepeca E isso é uma coisa Que hoje em dia Não é mais difícil de ter Já foi Eu acho que Aos 40 anos atrás Na época de voinho De painho Novinho Com certeza Era difícil Eles mesmo falam Que era mais difícil Hoje em dia Não é mais Hoje em dia Tu para ali No parque de Madureta Sempre encontra Mulherzinha Um baile de favela Ou então No ruim do ruim Vai na VM Vai Lá você vai perder 50 Vai Pô É vez melhor ainda Do que essa Que tu tá Pagando unha Cabelo Pagando isso Pagando aquilo Então rapaziada Me perguntam Vale a pena Ficar com a mulher Que tem filho Se a mulher For gente boa Vale Agora Ficar Porra Meu irmão Tu já tá ferrado Duro Vai arranjar outra Ferrada Tu vai unir dois Ferrado E ainda botar Um monte de criança No meio E as vezes Você tem o teu filho Tua filha Que você tem que ajudar E você tem Aí tem uns babaca Agora eu vou falar Eu vou ficar até nervoso Ficar nervoso Isso aqui é um papo reto Agora Tem uns babaca aí Que já tem filho Sabe E aí Ele tira do filho dele Por raiva As vezes da ex Que traiu ele Sei lá Mas eu já falei A criança não tem nada a ver Com essas papagaiadas Toda não Ele tira do filho dele Pra dar pra filho dos outros É um babaca Pô Você é o primeiro A minha filha Não importa Se eu não falo Com a mãe dela Se eu não gosto Da mãe dela Não tem nada a ver Aí a outra Parada com a mãe dela A minha filha Vai usar As coisas boas Eu não vou ficar Enviando dinheiro Porque a gente não sabe Também o que a mãe Vai fazer Tem isso né Tem mãe que pega O dinheiro da pensão E gasta irmão Aí nego fala É Mas você só dá Quatrocentos de pensão Pô Você não tá ganhando nada Tem um monte aí Que mete essa Mas não tá ganhando nada Pra ganhar quatrocentos Tá bom pra caraca Então um monte Pega esses Esses quinhentos Seiscentos de pensão Algumas até menos E gasta o dinheiro Com outras coisas Com unha Cabelo Pra ficar com outro homem É o que mais Eu vejo aí Vai por mim Então você pode muito bem Pagar a pensãozinha lá E dar por fora Pô vai lá Madureira Compra roupinha Pro teu filho Pra tua filha Tá aqui ó Vai lá Com o pontabletizinho Tá aqui ó Vai lá Vou levar pra sair Você não precisa levar A mãe não Chegar lá Vou levar pra sair Leva pra viajar Então você tem que dar O bom e o melhor Pra sua cria Não tirar da sua cria Pra cria dos outros não Isso é coisa de maluco Nem dividir Se tu ganha Se tu tem dois mil Pra gastar Tu tem que gastar Os dois mil Com a tua irmão Não é pegar Ah agora eu tô com uma mulher Que tem filho Então vou gastar mil Com a mim Mil Hey meu irmão Na moral Na moral cada um Que sustente suas crias Minha opinião Um bagulho É eu dar moral Pra mulher Que tá comigo Isso é Porra Fazer uma unha Toma Quer fazer Cara Eu tô pegando Porra Não é bancar ela Dá moral Até porque eu quero A mulher bonita Do meu lado E pô Gasta dinheiro Gasta dinheiro Tá ligado Então pô Eu não vou pagar Aluguel da mulher Eu sou maluco Aí Tão uns caras Que pagam Aluguel Mulher nem é minha Nem é minha Mulher de pista Agora, tô namorando Aí eu tá pra lá, tô namorando De vez em quando não custa nada pagar uma unha Cabelo Ah, quer? Bora Jantar é comigo Lanchinho é comigo Porque tu é minha, pô Enquanto eu souber que você é minha E eu não souber de outra Que você tá ficando com o outro Você é minha, filho E vou te dar uma moral Agora, mina de pista Que um dia tá com o outro, outro dia tá com o outro E eu vejo o nego pagando aí Pô, gás Nego mandando dinheiro pra pagar Conta de internet Ah, vocês tão muito babaca, rapaziada Vocês tem que, pô, parar um pouco Pensar, mano, dinheiro é uma parada que vai Não volta mais, não Dinheiro, aquele dinheiro ali foi Tu pode ganhar outro Mas aquele ali não volta mais Então você tem que saber o que gasta O que gasta, pô Vai ficar mandando dinheiro pra mulher botar Crédito em telefone pra falar com o teu macho? O que eu mais vejo As mulheres mandam Mano, elas botam no status do zap É, alguém me dá É, alguém manda um pix Aí depois ela bota o sprint Dos caras que enviam pix pra ela E não é um, não É mais de dez Eu fico assim Eu fico assim Tem tanto otário nesse mundo, mano Tu tá mandando pix Ah, não Quando não Na moral Falei, se é minha, é minha Agora, sobre esse caso aí Dessa mulher aí, mano Ela é malanda Bobo É quem For lá e se juntar a ela Porque ali, meu irmão Chuta Que é macumba É só minha opinião, hein Quem não gostou Morde as costas Tamo junto Tchau Tchau